Meu nome é Claudinei Preitas e hoje no canal Madeira Legal vamos falar sobre segurança no trabalho. Dia importante onde nós tivemos uma reunião na parte da manhã com técnicos da segurança explicando para nós a forma adequada de segurança no trabalho mostrando equipamento até exemplos onde eu também vou colocar nesse vídeo de hoje. E hoje nós estamos com um técnico de segurança do trabalho, o Elcio, que coincidentemente está aqui em nossa empresa hoje prestando serviço e ajudando aí, auxiliando na eleição da comissão de segurança da CIPA aqui na Má de Preto. Falar com ele aí para vocês. É da empresa Presto Larbo. Elcio, tudo bem com você? Beleza? Tudo tranquilo. Seja bem-vindo, é da Presto Larbo. Venho aqui fazer um trabalho junto aos nossos colaboradores. Fala aí qual a importância dessa eleição da CIPA e também sobre a importância das orientações que tivemos aí pelo Ministério do Trabalho hoje de manhã. Opa, a CIPA hoje é uma comissão montada pelos colaboradores que dão esse suporte para a empresa na prevenção. Eles estão diretamente, né, vivendo a ser a realidade do dia a dia. Então, essas inconformidades, irregularidades e medidas de adequações, eles vão repassando, né, tanto para a empresa, para nós, segurança do trabalho. Então, é uma comissão, né, que ajuda muito na prevenção dos acidentes, né, dentro da empresa. E falando sobre a reunião que teve, é de suma importância para as adequações. Inclusive para o NR12, que deu uma atualizada, então deu uma, deu uma forma de conhecimento, né, para adequar de acordo com o que exige a norma. Então, ela repassa conhecimento e de acordo com a atribuição repassada, nós vamos adequar aqui na empresa, né, e deixar tudo nos parâmetros conforme a norma. Bom dia, bom dia a todos. É com muita satisfação que estamos realizando essa live em nome da inspeção do trabalho. Agradecemos a participação e a presença de todos vocês, mesmo que nessa bancada virtual. E estamos aqui hoje para trazer informações, conversar um pouquinho com todas as entidades, trabalhadores, empresários do setor madeireiro, para que a gente possa apresentar um pouquinho caminho dessa iniciativa da inspeção do trabalho, que é uma iniciativa de diálogo muito importante e que a gente está querendo trazer essa nova estratégia e entender os desafios que o setor possui para o melhor cumprimento da inspeção, das normas trabalhistas. Quando contratar um profissional que vai lhe auxiliar na compra de equipamentos e na melhoria e adequação das máquinas, né, das suas máquinas para que elas estejam protegidas, de que existem normas a serem seguidas, né, então esse vídeo vai ficar gravado para que vocês possam compartilhar com esses profissionais. A gente pede inclusive que inscrevam e curtam aí o vídeo no canal para que a gente possa ampliar e levar essa informação a mais e mais empresários, trabalhadores e profissionais da área de saúde e segurança. Sem mais delongas, eu chamo o colega Maurício Rodrigues Franck, auditor fiscal do trabalho, que vai explicar os itens da notificação especial setorial, essa que eu mostrei para vocês. Maurício, me escuta? Sim, Júlia, escuto perfeitamente. Então, vamos lá. Obrigada. Então, vamos lá. Colegas prevencionistas, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, a depender de quem, da hora que vocês estiverem vendo essa live, esse vídeo aqui pelo canal Adenite. Continuando com o que o colega Ricardo falou, nós vamos dar alguns exemplos, mostrar na questão prática as máquinas que, as principais máquinas que foram faladas nesse termo notificação, nessa notificação, nessa ação especial setorial. Então, dessa forma, eu solicito ao meu colega, eu vou compartilhar aqui a minha tela e eu vou solicitar ao colega que está administrando aqui a nossa live, para que já coloque a tela compartilhada. Vamos lá, nós vamos começar a falar de serra-fita. Só me informem se vocês estão vendo a minha tela aí que fala sobre... Está uma tela escrito serra-fita e uma foto, tá? Já está no ar, Maurício. Já está no ar. Então, vamos lá. Começando aqui pela serra-fita, na verdade, uma das últimas máquinas que o colega Ricardo falou, aqui a gente já consegue pegar o gancho, está mais recente. Para que serve a serra-fita? Está só para a gente fazer um nivelamento. Quando você tem, você tira a madeira bruta, você tem que beneficiar. Então, normalmente, esse é o trabalho de uma serraria. Você tira lá a madeira em forma de tronco, de árvore, e transforma ela em perfis idênticos ou similares. Para que a gente possa trabalhar em cima da espessura dessas, vamos falar dessas perfis, dessas tábuas, nós falamos da serra-fita. Deixa eu colocar o meu mouse aqui. Nós falamos da serra-fita. Quando a gente fala em ajustar essa largura aqui, desses dois, dessa cota aqui, falamos de serra circular ou alinhadeira e o comprimento dela, nós falamos de estopadeira. Serão essas três máquinas que nós vamos falar agora. começar pela serra-fita. Aqui está um vídeo, um exemplo de uma serra-fita. deixa eu só colocar o play aqui. Aqui é um exemplo, vídeo tirado do YouTube mesmo, onde mostra o processo de trabalho da serra-fita. Então, entra aqui a tora em formato, a tora da serra-fita bruta, né? Cilíndrica. Isso daí é uma realidade que nós temos hoje. Estamos sempre nessa realidade de um setor de trabalho, ambiente de trabalho, ainda com máquinas desprotegidas. É colocada no carro porta-toras, ok? Esse carro ele é avançado, de maneira mecânica, até a serra-fita. Da serra-fita, ela vai sendo cortada. Aqui é uma serra-fita vertical e o trabalhador aí acaba tirando um pedaço aí de resíduo da própria tora, volta para o seu posto de trabalho. Então, por esse vídeo, a gente já tava... Bom, falando desse vídeo aqui, nós temos que eu... Algumas situações muito interessantes, até que o próprio Ricardo falou. Ora, olha a distância que o trabalhador está da zona de perigo. Ele tem que intervir aqui continuamente, bem perto para tirar essa sobra que tem aqui do tronco, desse primeiro corte, tá? Vemos que os acionamentos da máquina são do chave de tipo mecânica. Isso aqui é também muito comum. E isso faz com que, por exemplo, numa queda de energia, às vezes você tem uma serraria que é localizada no interior e é muito comum ter queda de energia por raio, por árvore que cai na rede, etc. E aí essa máquina vai desligar. E aí na hora que retorna a energia, em função dela ter esse tipo de acionamento, ela vai ligar automaticamente. Não se sabe... Primeiro que ninguém tá esperando que ela liga automaticamente. E segundo, não se sabe o que tem lá. Se tiver uma madeira, né? Um material no meio aí que tava sendo cortado, como que ele vai reagir? Se vai ter um rebote, se vai ter alguma quebra de fita, alguma coisa. Então, por isso que é muito importante já... A gente já vai refrisando os pontos que já foram falados anteriormente. Da mesma forma, lembra que o Ricardo falou sobre o dispositivo de acionamento estar longe e protegido por barreiras? Olha lá. Aqui, provavelmente, é onde se aciona a serra-fita, todo o sistema, né? Fita, o vagonete empurrador, né? O carro alimentador e alguns outros sistemas, provavelmente, a regulagem de vitolagem. E ele não tem nenhuma barreira que impeça ele de acessar. Porque é uma zona de perigo e, nesse caso aqui, existe essa necessidade de se retirar. Mas esse trabalhador não pode fazer isso. Ele tá se expondo, né? Quer dizer, o processo não pode deixar que o trabalhador tenha que se expor a esse tipo de situação. Então, já é mais uma questão também sobre serra-fita. A gente falando aqui, esse aqui é um tipo de acionamento para serra-fita, tá? Aqui vamos falar sobre serra-fita horizontal. Colocar o play aqui, ó. Isso aqui é uma serra-fita também, já é horizontal, onde o carro porta-toras tá avançando no corte da serra, tá? Avançar aqui. A gente tem... tem que se esperar, né? Ele terminar o corte para que ela volte. Aí eu tô fazendo... mostrando... esse vídeo é interessante, porque ele mostra a espessura. Aqui, ó. A espessura do corte. Então, você consegue regular com a serra-fita. Para quem tá nos assistindo, não tem familiaridade com esse tipo de máquina. Essa é a espessura de corte que você consegue regular com a serra. Deixar só o vídeo continuar, ele tem mais três ou quatro segundos aqui. Nós vamos passando, então. Já conseguimos mostrar aqui, ó. Deixa eu dar um pause, ó. Nós temos esses volantes totalmente expostos, tá? Nenhuma proteção para impedir, né? Essa proteção de distanciamento da região perigosa, da zona perigosa aqui da máquina. Você tem um acúmulo de serragem muito grande. E uma série de outras questões aí. Nós vamos falar quando a gente comentar sobre as medidas de prevenção. Olha lá. Essa é a regulagem da serra-fita também. Onde essa parte aqui, ela sobe e desce para poder regular a espessura. Então, essa é a atividade de regulagem. Ela tem que ser... Muitas vezes ela é feita com a máquina em funcionamento. Mas se a máquina foi projetada para ser feita a regulagem em funcionamento, uma coisa. Agora, se ela não foi projetada para que seja feita a regulagem em funcionamento. E o processo, né? Autoriza que se faça. Você está excedendo. Você está ultrapassando os seus limites da máquina. Que vai gerar... Pode gerar uma situação que não foi prevista. Por exemplo, quem projetou a máquina. Independente do... Quando ela foi fabricada. Olha lá. Esse é o ajuste de uma serra-fita vertical. Tem que ter essa guia alinhadora. Ela tem que ficar o mais próximo da... O mais próximo da madeira, né? Da atora a ser cortada. Tá? Passamos aqui o vídeo. A gente fala agora de bitolagem e giro. É importante que a gente deixe aqui os vídeos. A gente colocando. Olha lá. Ele está fazendo aqui a bitolagem. Ele vem com... Com esse... Esse regulador de bitola. Tá? Ele vai... Normalmente se coloca também um lubrificante embaixo. Para que a madeira deslize melhor. É inserida. Prende ela. Na... Na... Na própria... Ela é presa na própria vagonete. Ela tem um dispositivo de fixação. E aí o vagonete é grampeada, né? Eles estão grampeando ela. E o vagonete, então, é empurrado. De maneira... Normalmente ele é puxado por um sistema de cabos. Tá regulando aqui, ó. A bitolagem. Normalmente ele é puxado por um sistema de cabos para levar para a serra-fita. Então, olha só. Nesse momento nós... Nós conseguimos nos localizar o que faz uma serra-fita num contexto de serraria. E agora a gente vai falar sobre o termo de notificação. O que está escrito na notificação? Então, a serra-fita. Garantir a proteção dos volantes, tá? Aqui. Das porções ascendentes e descendentes da fita com carcaças envolventes. Olha lá. Carcaças envolventes. Com resistência compatível com a máquina e deixando descoberta apenas a porção da fita necessária para o corte. Então, é o tal do princípio de máxima proteção da fita que é aplicado aqui para as serras-fitas horizontais. A proteção deve ser implementada porque ela tem que controlar três riscos. Queda da fita para fora dos volantes, a ruptura da fita e o contato com a fita na zona de corte. Ou seja, você tem que controlar ao máximo o contato do trabalhador com a fita na zona de corte. que nós já passamos aqui anteriormente. Aqui alguns exemplos de serra-fita que tem essas proteções. Então, a proteção integral aqui em todos os volantes, envolvendo os volantes, envolvendo a fita de corte e deixando apenas a menor porção possível de fita serrilhada, da fita exposta. Ah, eu tenho que cobrir toda a fita? Não, porque senão você não vai conseguir trabalhar com a máquina. Então, esse princípio é deixar o mínimo exposto, o mínimo possível exposto. Temos aqui outro tipo de máquina, mas a proteção é semelhante. Olha só o que a gente falou, né? A zona de corte de maneira que se expõe a menor parte possível da zona perigosa. E aí, complementando sobre as medidas administrativas, diretrizes, né? Ou procedimentos para trabalho seguro na máquina, contemplando as rotinas de revisões para detectar imperfeições e manter a tensão adequada. Por quê, pessoal? Tensão inadequada e danos na fita é o que vai gerar estourar a fita. E a gente vai ver mais para frente, em um vídeo, o que significa ter uma fita estourada no meio do processo e quais riscos isso daí implica. A segunda questão são os procedimentos para ajuste de espessura do corte. Ou seja, quando for ajustar a espessura de corte, não se pode expor os trabalhadores a situações de risco. Então, se, por exemplo, o ajuste é manual, feito com a máquina em marcha, em funcionamento, muito provavelmente isso vai expor os trabalhadores a situações de risco. Ou o trabalhador precisa chegar bem perto da fita para conferir, por exemplo, a espessura de corte. Digamos que você tem um pedido lá, ou uma determinada tora que precisa ser cortada em uma espessura de 30 milímetros, 3 centímetros, e não existe nenhum tipo de medição automática. Então, o trabalhador provavelmente não. Alguém vai ter que ir lá, ou com uma trena, uma régua, com algum dispositivo de medição, conferir qual é essa medida. Então, essas situações, elas têm que ser pensadas e planejadas para que não exponha trabalhadores a risco. Olha lá. Para a serrafita vertical, a gente tem aqui tipos de proteção. Então, máxima cobertura do disco, nesse tipo aqui. A serrafita vertical, normalmente, ela entra embaixo, num nível abaixo do solo aqui. Olha, onde está a roda do carro porta-toras. Você tem aqui o volante inferior, ele entra abaixo do nível do solo. Aqui, no caso, ele vai estar aqui. Então, todas essas proteções, essas zonas, elas têm que ser protegidas. Embaixo do nível do solo precisa? Precisa, se tiver acesso. E, muito provavelmente, tem que ter acesso, porque tem que coletar serragem de lá. Então, precisa também assegurar que aquela zona ali, aquela porção do volante, abaixo da linha, também esteja protegida. E fora, essa que está exposta, máxima proteção. Olha lá. Aqui é uma serrafita vertical. Nós temos aqui uma proteção ajustável, né? O Ricardo comentou. O colega Ricardo comentou. Isso é uma proteção ajustável, ou seja, deixou a menor porção da fita exposta. Além de tudo isso, tem a guia que é regulada. Aqui, é uma máquina com a proteção móvel, intertravada. Na verdade, ela está em fase de implementação. Nós fizemos esses registros, essas filmagens durante a implementação. Então, quer dizer, ela já está fechada, ela pode ficar fechada. E aí, não expõe o trabalhador a risco, ou controla-se o risco de você ter um acesso a essa zona de perigo. Aqui, como era ainda em fase de implementação, não estava com o dispositivo de intertravamento instalado, mas é um modelo, é um tipo de proteção, pode ser implementado. Olha lá. Vamos falar da lâmina, ou da fita. Quais são as consequências da quebra da fita? O que acontece, né, pessoal? Quando a gente tem um desgaste, ou uma tensão excessiva, ou até mesmo uma falta de tensão na fita, ela tem que trabalhar entre dois limites, o máximo e o mínimo que você precisa. Você pode ter uma ruptura dela. Essa ruptura, muito provavelmente por causa de vibração, que ela vai sofrer e das próprias esforços que ela vai ter. E isso pode gerar várias situações muito perigosas. Por isso que se tem que ter proteções que sejam também adequadas aos esforços da máquina, né? Por exemplo, você vai fazer uma proteção que seja de um plástico, que pode quebrar, esse plástico pode quebrar se a fita estourar, por exemplo. Evidentemente que não. Ela tem que ter resistência compatível com as situações. Vamos ver aqui uma situação onde pode ter uma quebra da fita, né? Olha lá. Quebrou a fita. Então você vê que ela sai aqui, ela é projetada para fora e ela foi contida pelas proteções. Por isso que nós temos que ter afastamento da zona de perigo. Por quê? Porque também você reduz o risco de, mesmo na hora que essa fita ela foi projetada aqui para fora, não vai assegurar que não vai ter ninguém aqui nessa região que possa sofrer. Essa fita, evidentemente, ela vai causar um corte ou até mesmo uma ocultação e até um, dependendo de onde pegar, né? Da região do corpo que pegar, você pode levar o trabalhador à morte. Vamos ver um outro exemplo de que pode acontecer em caso de quebra de fita. Olha lá, a fita quebrou. Ela foi contida. Ela quebrou e ficou contida aqui nessa... por causa da proteção. Então ela não voou para fora. Evidentemente que aqui ainda falta a proteção desse lado. Mas é importante, esses dois vídeos sobre a quebra da fita, importante para que a gente possa ter, né? A materialização da função da proteção. Além de proteger contra um acesso acidental de um braço, uma mão, uma parte do corpo, ela é também para proteger quando ocorre essa situação de quebra da fita. Vamos ver de novo aqui, ó. Olha lá. Olha lá. Aqui embaixo, aqui nós temos a questão da serra fita vertical. O que eu falei? No eixo, no volante inferior, nós temos um acúmulo muito grande de serragem. Por gravidade, essa serragem vai cair aqui. E essa serragem vai ficar acumulada e ela é muito danosa para o processo. Começa a entrar na fita. Quem trabalha com isso sabe que ela pode acarretar em uma série de questões. Então, é preciso fazer o quê? A limpeza dela. Você imagina que um trabalhador, isso aqui vai acumulando serragem, a máquina está lá. E aí, pela própria dinâmica da empresa, de, olha, tem uma série de peças para produzir, não podemos parar a máquina, etc. Ele vai ser, praticamente, ele vai ter que escolher, tem que fazer a limpeza, e aí vai ter que fazer a limpeza com a máquina, por causa do tipo de processo, das exigências do processo, com a máquina em funcionamento. Agora, você imagina fazer uma limpeza com uma pá aqui, com alguma coisa, ou até, às vezes, com a mão, ou com uma ferramenta. Você vai tirando, ou vai jogando essa serragem para baixo com a máquina em movimento. Vai expondo o trabalhador a uma situação de perigo, que, além de ser em desacordo com a norma, as lesões que isso aí vai causar são gravíssimas. No mínimo, um corte muito grande e muito provável que tenha uma amputação ou até morte do trabalhador. Aqui nós vemos, embaixo de uma serraria, já é uma caixa coletora de serragem. Então, o volante fica aqui, nessa porção, e essa serragem cai, e é feita uma coleta dessa serragem, pode ser feita com a máquina em movimento, porque ela vai caindo automaticamente, sozinha, pela própria gravidade, e aí nós colocamos, são colocados aqui carriolas ou vagonetes para coletar. Você vê, são medidas que não envolvem um sistema de segurança, mas que elas evitam e muito acidente de trabalho. deixamos aqui as referências dos vídeos utilizados aqui. Vamos ver um vídeo aqui de a gente começar a se localizar, ele já tem uma madeira, aí um perfil, que ele já está com a espessura feita na serra fita, já fez a largura na serra circular, e agora ele está, olha lá, estopadeira. ele vem e corta os topos dessa peça, desse perfil. A gente já consegue ver aqui algumas questões que o Ricardo já... Eu quero dar um pause aqui nesse vídeo, que a gente já tem aqui algumas coisas. Olha lá, ó. Ah, voltou. Olha lá, pessoal. Vocês estão vendo que... Olha, eu estou... A proteção, ela está presa, ela está... A proteção que deveria se bascular automaticamente, ela está presa lá em cima. Então, ela está expondo o trabalhador ali, ó. A contato, olha lá. Essa proteção já tinha que estar baixada. Está vendo que ela ficou presa, ela não poderia. Nós vamos ver uma proteção que bascula no próximo... Se vocês conseguem ver aqui a minha caneta, essa proteção aqui, ela está presa por aqui. Ela não poderia. Ela teria que estar abaixada para ela poder acompanhar o corte. Vamos ver no próximo. Olha lá. Essa daí, ó. Viu a diferença? Essa proteção, ela está abaixando. Então, a primeira... O primeiro item da notificação sobre serras destopadeiras é sobre a proteção do disco que garanta a máxima cobertura do disco. Por exemplo, uma proteção autorregulável. O que é a proteção autorregulável? É isso daqui, ó. É uma proteção que, na hora que ele puxa esse disco, ela consegue se regular ao perfil da peça ser cortada. Ela não pode ficar presa. Uma coisa que acontece muito aqui nessa... Nesse tipo de máquina é que a sujeira que aparece... A sujeira que vai se acumulando, ela vai engripando a máquina. E aí, o pessoal fala assim, ah, mas é só você lubrificar. Pode piorar. Porque o óleo vai ficar fazendo como se fosse uma... Uma... Uma pasta ali. Então, você tem que ter uma rotina de limpeza dessa máquina. Para que ela não fique engripando. Porque se ela engripar, uma hora ela engripa, outra hora ela não engripa, isso daí prejudica o trabalho. E aí, vai falar, a brilha só não funciona. Não é que ela não funciona. É porque você tem que fazer uma série de coisas. Vamos lá. Então, esse tipo de proteção é uma proteção que é... Ela é autoajustável e que ela garante a máxima cobertura do disco. Ah, mas essa parte de trás do disco, ela está exposta. Mas ela precisa estar exposta, na verdade, nesse tipo de máquina, porque ela vai passar cortando. Não tem como você colocar uma proteção aqui que bascule tudo. Nesse tipo. Então, a depender da análise de risco, do que o profissional entender, se ele conseguir mitigar qualquer risco de ter acesso por trás, você vai conseguir deixar esse tipo de proteção que fique aqui só em cima. Vamos lá. Então, olha lá. Selecionar sistema de segurança que atenda o princípio básico de máxima cobertura. Disponibilizar réguas, né? Dos dois lados da linha de corte. E apoio. O que são as réguas e o apoio? A gente já vai falar a régua. Aqui do lado da máquina tem que ter essa régua e desse lado também tem que ter. O apoio é onde a peça é apoiada, que é essa mesa. Ela não pode terminar quando termina a máquina. Ela tem que continuar de modo que toda a peça de madeira fique apoiada, não fique nenhuma peça balançando. Por quê? Porque se ela balançar, ela vai... Primeiro que vai ficar muito mais difícil de segurar e ela pode gerar um acidente. Então, por isso que na modificação temos as guias e o apoio. Convém também demarcar na mesa de apoio as zonas de acesso. Então, fazer com que o trabalhador ele não tenha que cortar a madeira estando de frente para o disto. Aqui, ó. Deixa eu colocar aqui o nosso vídeo. Opa! Olha lá. Ele tem que cortar a madeira estando do lado do disco, não de frente. Por quê? E daí ele já reduz a chance dele colocar o braço na frente do disco e também se expõe menos caso ocorra uma quebra de vidya, uma quebra de partes do disco. por isso que tem essas duas observações no nosso termo de notificação. E também sempre temos que ter procedimentos para trabalho seguro na máquina. E tem que ter cautela para trabalhar com peças muito longas ou muito pequenas. Então, se tiver corte de distopo de peças muito pequenas, você tem que ter um procedimento adequado. Aí é o profissional em segurança de máquinas, em segurança do trabalho e vai definir. Para cortar a peça pequena, tem que fazer dessa maneira. Porque cada estabelecimento é uma realidade. Não dá para falar existe e só pode ser feito isso. Ok? Olha lá. Peças longas. Então, às vezes, você tem perfis muito longos onde a mesa, por exemplo, não vai ser suficiente. Mas não é toda hora que acontece. Então, se você tiver uma situação de exceção, você tem que ter um procedimento também adequado para isso. Ou não fazer. Se for exceção, falar não cabe na minha mesa, eu não faço. Na verdade, isso seria até o melhor dos casos. Mas a norma não prescreve esse tipo de observação que eu fiz. Não pode fazer peça grande. Não está escrito em nenhum lugar. Então, eu posso falar isso. Mas o que eu posso falar como editor fiscal, professor, é trabalhar as excepcionalidades de maneira muito peculiar e com muita atenção. Porque é nelas que ocorrem as mudanças de contexto que ocorrem acidentes. Vamos lá. Há um tipo de destopadeira. Aqui é uma destopadeira menor. A gente tem outro aqui, que eles já fizeram uma outra, um outro tipo de controle. Olha lá. Temos aqui um disco que fica bem protegido. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Essa aqui é uma máquina que, além de foi colocado um coletor de serragem atrás e ele conseguiu expor uma menor parte do disco. A proteção, olha lá, a proteção descendo e subindo. Olha lá. descendo, agora ela subindo, quer dizer, ela acompanha a peça, corta. O trabalhador está do lado da máquina, ele não está de frente, ou seja, ele não está tão exposto a ser atingido por uma projeção de uma parte do disco e a mão dele, a mão que está puxando a máquina, seria a que estivesse mais perto. Então, nós temos aqui um exemplo muito bom de uma destopadeira. a serragem já vai para um coletor fechado atrás dela, ou seja, já não gera tanta serragem, já vai para um coletor certinho e provavelmente já tem uma rotina de colé. É importante a gente também falar que atrás dessa máquina não pode passar ninguém. Então, você não pode ter um posto de trabalho ali atrás. Por quê? por causa da projeção da Vídea. tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti